Pela autoridade que é o nome de Jesus eu quero abençoar e quero declarar o meu milagre na vida, meu Deus, não é como uma filha! Nesse último domingo eu recebi uma enxurrada de mensagens no meu privado anunciando que o pastor Leonardo Salles estaria lá no SBT. Logo quando eu vi isso daí, eu fiz questão de linkar a um outro assunto, o Samuel Mariano. Vocês se lembram? Algum tempo atrás ele também apareceu no SBT e assim de uma forma muito misteriosa. Existem, por coincidência ou não, três coisas em comum entre Samuel Mariano e o Leonardo Salles. Eu tenho convicção que você está muito curioso sobre esse assunto. Fica com baixinho até o final do vídeo que vocês já estão ligados. Bora lá? Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espem bem para essa peripécia. Não é novidade para seu ninguém que tanto o pastor Samuel Mariano quanto Leonardo Salles são pastores muito polêmicos. Se vocês não se recordam, vamos trazer aqui alguns detalhes mirabolantes e vocês vão entender aí essas três coisas em comum que ambos têm. Os dois pastores são hiper polêmicos. Em meados de 2018 nós vimos um episódio onde Samuel Mariano teve imagens atreladas a ele que supostamente ele estaria em uma condição aí muito complicada. Até me recordo que na ocasião tinha sites e canais que fizeram questão de comentar o assunto. Eu tenho plena convicção que você se recorda disso. Na época tinha uma galera aí que era inimiga dele número um. Entretanto, surgiu aí no meio de tudo isso até uma conversa que acusaram os ativistas que são fãs de Pablo Vittar de terem supostamente vazado as imagens aí que estavam atrelados ao Magstar do meio gospel. Bom, é uma coisa muito complicada, né? E eu não acredito nessa conversa, né? Acredito que alguém esteja por trás dando esse migué aí na orelha dele. Mas enfim, ele contou isso e indiretamente acabou aí colando para algumas pessoas. Por outro lado, nós vemos aí também Leonardo Salle em uma situação um pouco, assim, polêmica também. Na época que ele se separou da sua ex-mulher, teve até alguns canais que fizeram questão de bater mais pesado nele. E também foram alguns outros detalhes muito mirabolantes que envolviam a sua carreira. Na época aí que ele estava com o ministério junto com a pastora Renálida, além da época que a Renálida saiu da igreja e desfez ali a parceria com ela, nós vimos sim que Leonardo Salle, vira e mexe, ele estava envolvido em alguma polêmica. Até mesmo que soltaram a suposta situação, romance que ele tinha com uma MC, a tal de MC Pocahontas. Isso daí, ó, rendeu e não foi pouco não. Então a gente conclui aqui que ambos os pastores são polêmicos. Para que haja uma melhor compreensão do contexto do assunto, existem outras coisas que eles têm em comum também. Não é só o fato de ser polêmico? Ambos, por coincidência ou não, tinham o mesmo inimigo e agora não é mais. Como assim? Vou explicar melhor. Na época que vazou o escândalo do Magstar do meio gospel, meados de 2018, quando surgiu as imagens, notaram que tinham canais que inclusive perseguiram até o André Carpano e outros que tocavam no assunto, querendo desviar do foco. Só eles poderiam falar. Tinha site que era amicíssimo de Samuel Mariano. Ajudou a criar a conversa lá, que foi a culpa dos ativistas LGBT+. E também nós vimos que na época tem até criador de conteúdo que fez até live com a ex-mulher do Leonardo Salles. Uma suposta entrevista. Apesar que ele também teve umas fotos curtindo lá, ela de biquíni, essas coisas, né? Bom, tem nada a ver com a vida particular dele, né? Aí é problema dele, tem nada a ver. Ele que resolve aí com ela, com a mulher dele. Enfim, agora olha só. De uma forma muito estranha, que eu não sei se é coincidência ou não, Esses que eram inimigos do Samuel Mariano e do Leonardo Salles, agora são amigos íntimos. Sim! Você reparou agora que até livezinha com o dono de site tá fazendo. O quê? Ambos? Já, já, ou já apareceram lá, deram as caras. Aparentemente está tudo muito bem, obrigado. Não se esqueçam daquela coisa que eu avisei vocês em outros vídeos atrás. Estão lembrados? O efeito Don King é muito bem utilizado nesse tipo de estratégia. Se você não sabe o que é efeito Don King, procure aí nos meus vídeos. Ou então comenta aí o que é efeito Don King que alguém vai te responder. Enfim, a gente consegue compreender isso com muita facilidade. Existe isso na vida dos dois. E terceiro aqui, para concluir que eu acho muito estranho. Coincidência ou não? Depois do escândalo que aconteceu com o Magstar do meio gospel em 2018, de uma forma muito estranha, ele apareceu no SBT em seguida, no auge lá do escândalo. Apareceu sim, no programa do Raul Gil. Vocês se recordam dessa época? Apareceu lá e depois retornou no ano de 2019 para lançar a sua música, a tal da Respira. Isso daí, a gente começa a compreender que foi uma tentativa de limpar ali a sua barra. Uma estratégia, um modus operandi. E o que tudo isso tem a ver, André Carpano? É simples. Eu especulo. É apenas uma ilação aqui, uma conjectura. É o que eu aponto, estou sugerindo. A mesma pessoa que antes era inimigo e agora é amigo, está orientando tanto Samuel Mariano quanto Leonardo Salles. Porque é muita coincidência. Leonardo Salles, depois da polêmica, aparece no SBT. Aparece agora no programa lá, que é a filha do Silvio Santos que está apresentando. Isso daí é uma estratégia muito bem articulada para mostrar o lado simpático do pastor. E eu entendo que isso trabalha muito bem a imagem com a melhor forma de você sujar, aliás, limpar a imagem de quem está suja, atrelada à polêmica. É aparecer com pessoas que não são polêmicas, aparecer de uma forma simpática. E eu compreendo isso com muita clareza. Então, para concluir aqui, o que eu presumo? Supostamente, o mesmo que lutou e esteve por trás de muitos detalhes para destruir a imagem de ambos, tanto Leonardo Salles quanto do Samuel Mariano, acabou sugerindo para eles mídia e orientando aonde devem aparecer. Ou será que o André Carpano está viajando na maionese e isso não está acontecendo? Enfim, essa é apenas a minha humilde e singela opinião. E qual que é a sua? Deixa aí nos comentários. Mais uma vez, agradeço o carinho e a atenção pelo baixinho. Ah, e deixa aí nos comentários se você quer que eu faça um vídeo especulando, dizendo a minha opinião sobre a bomba que o Abílio Santana soltou concernente aos gideões. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui! Um forte abraço, até o próximo vídeo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri